Quando a gente vai falar de roupa de casamento, é sempre muito importante a gente entender qual que é o dress code que aquele casamento pede, né? Porque cada casamento vai ter um dress code e muitas vezes isso não é identificado dentro do convite, isso acaba gerando uma certa confusão. Ainda mais hoje em dia que tem uma informalidade nos casamentos, né? Então o bagulho fica muito confuso, vou dar um exemplo pra vocês. Um amigo meu casou outro dia, né? Só que ele casou só no civil, ele não casou na igreja e ele chamou a gente pra comemorar num bar. E eu virei pra minha morada e falei, amor, vamos no casamento do amigo meu. Ela falou, ah, beleza, bora. Ela já vou separar a roupa. E aí ela comprou um vestido. E aí quando eu virei pra ela, ela falou assim, não, mas a comemoração vai ser num bar. Ela comecei a comemoração e vai ser num bar. Eu falei, não, porque o casamento ele é só o civil, não é o casamento normal. E quando a gente chegou lá, dava pra ver muita discrepância das roupas das pessoas, né? Porque tinham desde as pessoas que estavam de camisa social, pessoas que estavam de terno, pessoas que estavam de calça jeans e camiseta, pessoas que estavam de shorts. Porque cada um foi de um jeito. Porque não tinha um dress code, não tinha algo determinado pra se vestir, né? Era uma situação completamente despojada, casual e tudo mais. E tá tudo bem, todo mundo foi muito feliz, o evento foi muito legal, foi um bar muito divertido, um casamento muito feliz, muito próspero. Então o que a gente precisa entender um pouco é entender qual que é a situação do qual o casamento pede, né? Então, normalmente, o que deveria dar uma olhada e pensar, assim, se é um casamento mais formal, mais das antigas, mais tradicional, mais sóbrio, mais do que é o convencional do que a gente imagina no casamento, que é, ah, vai ter uma cerimônia na igreja, depois vai ter uma cerimônia de festa num salão. Então, normalmente, esse tipo de casamento, ele é um casamento onde pede-se ali um terno e gravata, pede-se uma camisa social, pede-se o famoso social completo. Que é muito básico de fazer, né? Não é muito difícil de fazer, né? Às vezes, até sem gravata, você pode deixar esse visual um pouco mais despojado, colocando um tênis no lugar do sapato. Eu costumo fazer isso, né? Eu, pô, se eu puder cortar um dedo pra não ter que usar sapato social, eu corto. Não gosto de fazer isso, não. Então, isso acaba deixando o traje um pouco mais casual, um pouco mais confortável pra você poder ir pra ocasião, né? Mas o que você precisa se ligar é exatamente isso, né? Qual que é o tipo de caso alto, porque às vezes você não quer ir de camiseta e calça jeans num rolê onde tá todo mundo social completo, né? Tudo bem, você não vai morrer por causa disso, é uma festa e tal, mas às vezes você acaba se sentindo um pouco deslocado, pode estar um pouco fora da ocasião. Então, é importante você levar isso daí em comparação também, né? Esse tipo de casamento, normalmente, é um casamento que não acontece mais à noite, mais no fim de tarde, é um casamento mais formalzão do que a gente conhece, tá bom? No vídeo de hoje, eu separei aqui uma série de dicas de roupas pra você usar em casamento. Pra quem não conhece o meu irmão de São Castro, se ainda me segue no Instagram, dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e bora pro vídeo. Todo mundo sabe que o mês de maio é o mês das noivas. É o mês que a galera aproveita aí pra casar, pra formar a sua família, pra formar a sua união aí que vai seguir pelo resto da vida. E essa é a oportunidade perfeita pra você presentear o amigo seu, ou até mesmo você se presentear com a gloriosa Undershirt da Insight. Eu senti meio o Superman agora, né? Não fui meio o Homem-Aranha correndo pra ir pegar o Duende Verde que tá atacando a varanda que tá a Mary Jane? Pô, brabo. Essa Undershirt da Insight é o item essencial pra casamentos e cerimônias aí que você precisa de estado social completo. Por quê? Ela evita o aparecimento de manchas de suor na sua roupa, então você não vai passar calor com ela por baixo de outra camisa. Ela tem em gola V ou gola U. Ela tem três níveis de proteção, então tem desde essa aqui que é a mais básica, até uma que tem um reforço amplo aqui embaixo do sovaco que ajuda você a evitar aquela famosa pizza que forma, né? E ela tem desde o tamanho P até o XGG e das mais diversas cores que você pode imaginar. Isso daí vai ajudar você a não ficar suado, vai ajudar você a chegar até o final da cerimônia ali, tirando todas as fotos bonitas. Fica meio triste, sabe? Foto de casamento que você vai e aí tem aquela festa, a fotinho no meio da festa, que tá o tiozão dançando com as sobrinhas, tal. E tem aquelas manchas, aquela mancha de suor aqui na asa. Aquela que tá embaixo da tetinha aqui, o cara ficou sentado comendo, aí ele levanta e formou aqui uma manchinha de suor aqui onde ficou a dobrinha. Pô, tem uma formatura de uma amiga minha, mano, que é muito triste, assim. Tem umas fotos iradas nossas, só que aí, sei lá, três da manhã eu tô embebedado de suor, pai. Se você olha a minha camisa, parece que eu pulei na piscina e saí, assim. Eu tô completamente molhado, assim, pô. E umas fotos bonitas, que é a gente comemorando, dançando e tal, só que, pô, é terrível eu tô completamente suado, né? Se eu tivesse a undershirt da Insider, não teria passado por isso. E, claramente, dentro da Insider, você encontra diversos outros produtos. Tech T-shirt, meias, cuecas, tudo com a qualidade diferenciada da Insider. Usando o cupom MHM12, no link que tá na descrição do vídeo, e no primeiro comentário fixado, você tem desconto nas suas compras. Então, aproveite aí o mês dos casamentos pra comprar sua undershirt da Insider. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem um outro tipo de casamento, que é um casamento semiformal, né? Que aí é um meio do caminho. Nesse tipo de ocasião, normalmente, você vai vestir umas roupas um pouquinho mais diferentes. Então, o que costuma acontecer? É um casamento que, às vezes, não precisa ter terno, gravata, mas ainda pede-se uma roupa social. O que eu acho legal de usar, às vezes, né? Eu acho que tem um básico que ele funciona muito bem. Camisa social, calça social, um cinto. E aí, no seu pé, você pode alternar entre um tênis ou um sapato. Tem gente que acha tênis muito juvenil, tem gente que acha sapato muito sóbrio. Depende do seu gosto, do que você quer. Então, você pode ter, desde uma camisa branca, uma calça cinza, um cinto marrom e um sapato marrom. Pode ser um cinto preto, sapato preto, calça azul, camisa branca. Ou você pode fazer uma coisa semiformal, no sentido mais smart casual. Você pode usar uma camiseta branca com um terno por cima, né? Um blazer por cima, uma calça social e um tênis. Fica bonito, fica legal. Tem gente que gosta de suspensório. Então, uma camisa com suspensório, calça. Lembrando que quando você usa suspensório, você não precisa usar cinto. Cinto, ele cumpre a função do suspensório, né? E aí, você pode fazer nessas alterações, nessas brincadeiras daí. Tem gente que gosta de gravata borboleta, né? Dá uma brincadeira, dá um charme, dá um certo lúdico pro look, né? Então, pô, acho maneiro quando a cara usa uma gravatinha borboleta, com suspensório, às vezes bota um chapéu. Então, é uma coisa um pouquinho mais lúdica, uma coisa um pouquinho mais... É uma brincadeira. Às vezes pode trabalhar com tons mais pastéis, né? É uma coisa mais... Lembra quando tinha aquela moda de tudo era meio Instagram, nos anos 2010, assim? Tudo era meio filtro Instagram, tipo aquele filme 500 dias com ela. Então, tudo era aquele tom de Instagram do Wes Anderson e tal. Isso foi uma coisa nesse tom daí. Acho maneiro, acho bonitinho. Isso é uma coisa mais semi-formal. E aí, vamos entrar no casamento casual. E aqui é um casamento, normalmente, que já acontece mais no salão. Já foi muito casamento cristão. Isso é bem grosso, como as palavras são. O famoso casamento de crente. É uma loteria. Você vai, às vezes, tem... Desde o maluco que tá de social completo, que é o que a gente usa todo domingo, pré-culto, até o cara que tá de calça jeans e camiseta e tênis da Mizuno. Completamente aleatório, né? Ou camisa da Guess. Então, o casamento de crente é sempre um bagulho completamente aleatório, completamente andômico, né? Que é o casamento mais casual. Eu prefiro errar por menos do que errar por mais, né? Então, dá dúvida o que eu costumo fazer. Eu vou nesse tipo de ocasião, né? Eu me visto como um adulto. Então, eu boto calça social, camisa social, deixo um terno no carro e vou com um tênis, que é o meu padrão, né? Eu não vou usar sapato nunca. Quando eu chego lá, eu vejo assim, puta, tá todo mundo de terno completo. Volto pro carro, pego o terno. Às vezes, eu deixo até uma gravatinha no bolso, dou na gravata. Pum, dale, tô perfeito. Cheguei lá, olhei, falei, tá todo mundo de camiseta e tudo mais. Dobra a manga, aí tô com a manga dobrada. Eu tô no fit da ocasião, né? Então, depende muito de como é que tá, né? Esse é o pior de todos, tá? Esse é o pior de todos mesmo, porque é muito aleatório. Eu já fui mesmo em casamento de crente que tava todo mundo de calça jeans. E eu não tô exagerando aqui, já deve ter ido em algum parecido. Você olha e você fala assim, não, me arrumei por nada, sabe? Não precisava ter me preocupado com isso, assim. Então, é muito aleatório, é muito de rolê pra rolê. Na minha dúvida, mano, pergunta pro noivo pra noiva. Mano, o que a galera vai estar vestindo? Agora eu já tenho um... Essa é uma parada que você pode fazer assim. Pergunta, mas e aí? Qual que é da roupa? Só pra eu ter uma ideia aqui do que eu vou vestir, tá? Eu sou essa pessoa, né? Eu não colo nenhum rolê sem perguntar o que é que eu tenho que vestir, que é pra eu evitar passar vergonha, né? Porque eu nóio com isso. Tem gente que não fica pirado com isso, né? E pra terminar, tem ocasião aqui, casamento da praia. Eu já fui em casamento da praia, que era o casamento esporte fino, né? Então você não precisava de social completo, mas precisava de ser roupa social, né? E aí aqui, casamento da praia, tem um truque. Que é o truque que você precisava prestar muita atenção, que é o tecido das roupas, né? Você vai no casamento da praia, com o mesmo tecido que seria no casamento da cidade, você tá piado, irmão, porque vai fazer muito calor, você vai ficar com mancha de suor. Se você não tiver com a sua camiseta da Insider, você vai sofrer. O que eu recomendo pra você usar aí num casamento na praia, né? Você usar roupas mais de linho. Aposta em uma boa camisa de linho, aposta em uma boa camisa bem leve, que seja bem levezinha, que tenha um tecido que tenha uma boa troca com o meio ambiente, que tenha um tecido altamente respirável, tecido altamente tecnológico, que tenha um tecido pensado pra isso. E evita terno e paletó, mano. Terno e paletó e casamento de praia, só se o terno for de linho também, for bem leve, porque a chance de você torrar é muito grande, né? Praia normalmente é um lugar mais abafado, é um lugar mais quente. Casamento de praia normalmente não acontece de noite, né? Casamento de praia é sempre de dia, tá sempre no sol. Pô, casamento de praia que eu fui, choveu, mano. Pô, puta bad vibes, mano. Pô, tudo bonitinho na areia e tal, pô, choveu. Aí teve que ficar esperando parar de chover, aí parou de chover. E assim, impressionante. Parabéns pra equipe lá de Juqueí, que não sei o nome do salão, não sei o nome do... A casamento da Priscila e do Rafa, beijo. Priscila e Rafa, muito queridos. Cara, impressionante, assim, parou de chover, os caras armaram estrutura do casamento, sei lá, em... Parecia pit stop de Fórmula 1. Em, sei lá, 10 minutos, tava tudo pronto, assim. Púlpito, cadeira, tudo, brum. Foi, realizou a cerimônia, terminou, voltou, voltou a chover, ninguém tomou chuva. Fiquei impressionado. Falei assim, ó, a gente tem até tal hora pra fazer a cerimônia, se parar de chover, a gente consegue montar rapidinho. Mano, que parou de chover, mano, subiu 10 cabeças pra lá, mano. Os caras empilham a fileira que nem... Sei lá, mano, que nem se dá carta no truco com os colegas na faculdade, assim. Os caras... Tudo lindo, impecável, altas fotos, maneiras, terminou, voltou. Bravo. Então, tem essa coisa aí do casamento na praia. É, outras religiões. Cara, já fui em casamento muçulmano, já fui em casamento judeu. Casamento judeu é brabo, tá? Brabo, brabo, brabo. Levanta aqui, galera. Mas eu tô... Bravo, brabo, brabo. Casamento judeu é divertidíssimo e casamento muçulmano também é divertidíssimo, né? Primeiro que os caras brigam, né? Porque são duas cerimônias muito massas, assim, de... Social completo, esquece. Esquece. Nunca fui num casamento... Tô mentindo? Não fui num casamento judeu de calça, jeans e camiseta. Não existe, né? Não existe. Então, muito divertido. Recomendo ir, assim. Tem uma galera que fala que tem medo e tal. Mano, pelo amor de Deus. E já fui num casamento de umbanda. Caralho, já fui num casamento de várias religiões. Casamento de umbanda também é da hora. É mais de boa. Tá vendo aí que eu fui, sei lá, de calça social e uma camisa de manga curta, tênis e puta, eu tava overdressed, assim. A galera tava... Tá todo mundo de branco, tá todo mundo numa nice, assim. Muito bonito o casamento de umbanda, mano. Muito bonito, assim. Uma cerimônia muito massa, muito interessante, assim. Acho da hora, assim. Tem outras religiões que eu não fui em casamento, né? Que religião tem que eu esqueci, sabe? Budista, né? Não sei. Tem tanta religião no Brasil, assim. Nem tem casamento, se pá, né? Tô pensando agora se tem mais alguma religião que eu não fui. Comenta aí pra mim se esqueceu alguma religião que tem em casamento. Deve ter, né? Mas na dúvida, sempre pergunta qual que é o traje pra usar. Link da história aí no vídeo. E é nóis. Valeu.